...de canhota, se atirando para dentro, lá por dentro, Zilus Vixen corre em segundo, na ponta, cabecinho, de cabeça fresca, livrou um corpo inteiro, um de luz de vantagem, lá por dentro, Zilus Vixen corre em segundo, cabecinho firme, cruza a faixa final, primeiro para cabecinho, com a cabeça muito fresca, depois, Zilus Vixen, Miracle Maker, e o célebre, arqueiro, Blue Job, até bate um bolão, resultado do nono e penúltimo páreo, que a...